Isaías capítulo de número 6, no ano em que morreu o rei Osías, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono e o seu secto enchia o tempo, serafins voavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriam os pés, com duas cobriam o rosto e com duas voavam e clamavam uns aos outros dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda terra está cheia da sua glória, os umbrais da porta se moveram a voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça e então disse eu, ai de mim, pois vou morrer, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos, então um serafim voou até mim, trazendo na mão uma brasa que tirara do altar com uma tenaz e com a brasa tocou a minha boca e me disse, eis que isso tocou os seus lábios, tua iniquidade foi perdoada e o teu pecado expirado e em então ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim, fala conosco Senhor, nós desejamos ouvir a tua voz Senhor eu sempre digo isso, é verdade, não tem a ver com quem prega, não é nome de pregador, não é jeito que prega, não é eloquência, não é nada disso é a tua palavra Senhor, ela é a verdade que liberta, ninguém tem a autoridade que a tua palavra tem Senhor, não é entonação, não é voz, não é, é a tua palavra ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, ela vai até a divisão da alma e do espírito de juntas e de medulas, e ela é apta Senhor, para discernir pensamentos e intenções do coração, tua palavra vai aonde a medicina não vai, tua palavra vai aonde o psicólogo não chega, tua palavra vai aonde o amigo, o pastor, o marido, a esposa, o pai, a mãe não conseguem chegar, onde é a divisão da alma e do espírito? A ciência não sabe, a medicina não sabe, mas a tua palavra sabe tua palavra vasculha os cantos mais profundos da nossa alma, para trazer limpeza onde há sujeira, para trazer verdade onde há mentira oh palavra poderosa, oh palavra poderosa, ela, ela, ela é como o martelo que esmiúça a penha, ela é pura e digna de toda aceitação, não tem demônio, não tem principados, não tem cadeia, não tem adversidade que resista a autoridade da tua palavra quando ela se faz ecoar no reino espiritual, cria-se imediatamente uma palavra de ordem, oh palavra poderosa fala conosco nessa noite Jesus, quebra cadeias neste lugar, quebra cadeias onde a nossa voz for alcançada hoje palavra de Deus, entra com salvação, com milagre, com cura, eu declaro pelo poder da tua palavra, que este dia será um dia de manifestação sobrenatural do céu, se o inferno achou que o dia 7 de setembro seria um dia de vergonha um dia de derrota, ele vai ser surpreendido, porque aqui em Cabo Frio hoje, nós vamos viver uma manifestação poderosa de Deus, quebra cadeias nessa noite Senhor, muda histórias nessa noite, todo espírito que não te louva nós o repreendemos do nosso meio, nós dizemos agora bata e retirada e que prevaleça a palavra de ordem do céu sobre essa casa, toma o ambiente Senhor, nós te amamos, usa o vaso Senhor, é de barro, é pequeno Senhor, mas é teu fala com o povo porque o povo também é teu, fique à vontade no ambiente, a casa é tua, quem manda aqui é o teu Espírito, eu não subi com uma cartilha pronta dizendo vai ser assim, não Senhor, o que tu quiseres fazer nessa noite fique à vontade, se tu quiseres curar nessa noite, a casa é tua Jesus, se tu quiseres batizar com o Espírito Santo e com fogo, a casa é tua, então somente glorifica o teu nome, é a minha oração a ti, no teu nome mesmo Jesus, amém e amém, senta dando glória a Jesus aleluia, 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 aleluia oh glória, oh glória, oh glória, tem fogo de Deus nesse altar, oh glória, oh glória ah, capítulo 6 do livro do profeta Isaías, a Dani também ouvi por aí, eu esqueci de falar, Dani Deus te abençoe onde você estiver, Deus te guarde, tá? capítulo 6 do livro do profeta Isaías, está nos falando sobre o chamado do profeta Isaías a maneira como se deu o chamado diferenciado que Isaías viveu, as profecias de Isaías, elas são aproximadamente umas 400 citadas no Novo Testamento, ele é conhecido como o profeta messiânico, o homem que falou com mais expressão sobre o reinado do Messias, sobre a maneira como se daria a implementação desse reinado na terra, Isaías recebeu uma porção diferenciada, a porção dele não era a porção de Jeremias, a porção dele não era a porção de Elias, a porção de Isaías era uma porção única, como foi no ministério de Isaías, não foi onde mais ninguém, Isaías recebeu com clareza, embora também profetize acerca da restauração que Deus traria ao povo de Israel, mas você vai ver Jesus abrindo as escrituras e lendo, uma citação do profeta Isaías, capítulo de número 61, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque Ele me ungiu, a boca que se abriu primeiro através da revelação de Deus para falar isso, foi a boca do profeta Isaías, Isaías recebeu uma porção diferenciada, não, a porção dele não era a porção de nenhum outro profeta, era uma porção única, uma porção específica, porque é bem assim, para cada um, Deus tem uma porção única, Deus utiliza as nossas peculiaridades, Deus utiliza a maneira como somos únicos, para manifestar em quem nós somos, o poder de quem Ele é, então perceba, não tem Isaías querendo ser Jeremias, não tem Isaías querendo ser Ezequiel, tem Isaías querendo ser Isaías, no seu tempo e do seu jeito, então por gentileza, já pegue na mão dessa pessoa que está do seu lado, olhe nos olhos dela e diga para ela, não fique preocupado, a porção que é sua, não se encaixa em mais ninguém, fala para ele o que Deus tem na tua vida, tem só contigo, diz para ele, não perca tempo, querendo ser o que você não é, querendo ter o que não é teu, querendo viver o que não é para você, porque você vai descobrir que a maior beleza da vida é encontrar satisfação em ser quem Deus nos chamou para ser, gostando os outros ou não, aceitando os outros ou não, ser quem Deus nos chamou para ser é um presente, o que tem a Isaías sendo, Deus nos chamou para ser, é um chamado único, mas no capítulo 6, a gente vai ver como se deu de maneira expansiva, esse chamado, porque Isaías já era reconhecido, ou pelo menos já tinha a autorização profética, mas no capítulo 6 começa para ele um novo tempo, me explica, ele começa o capítulo do seu chamado falando o seguinte, no ano em que morreu o rei Uzias, não, pera, eu quero falar sobre o capítulo que conta a história do chamado de Isaías, então vamos começar de um jeito bem bonito né Isaías, vou ler de novo, no ano em que morreu o rei Uzias, não, mas essa frase é uma frase muito feia, para se começar a história de um chamado, eu deveria usar de início qualquer outra frase, profeta Isaías podia pegar uma outra frase, no ano em que eu fui aplaudido, no ano em que eu fui celebrado, no ano em que eu fui ovacionado, no ano em que as portas se abriram, mas ele começa o chamado dele com uma frase, no ano em que morreu o rei Uzias, ele começa a história do chamado dele falando sobre uma morte, uma perda que trouxe para o povo de Judá um desequilíbrio, porque quem foi Uzias? o rei que reinou, tempo gigantesco, aproximadamente 54 anos, no reinado de Uzias, as engenharias de guerra se tornaram as melhores, o povo usa a estratégia até hoje, que Uzias estabeleceu, no tempo de Uzias a agricultura cresceu, no tempo de Uzias o povo se sentia seguro, o exército que Uzias carregava era tão famoso, que o povo do Egito ficou sabendo da fama, Isaías começa o chamado dele dizendo, no ano em que esse rei morreu, eu amo fazer isso, se você não gosta me desculpe, mas já está quase acabando, você vai parar de fazer, mas faz uma cara de profeta para essa pessoa que está do seu lado, e se você não sabe como é cara de profeta, eu vou te ensinar, não existe isso não, mas é só para dar emoção mesmo, franze a testa, feche um pouquinho o olho na medida, tipo a cara do pastor Vitor Hugo quando está no manto, não olha devagar não, olha rápido para dar um susto mesmo, olha nos olhos dessa pessoa e fala para ela, não adianta, grandes chamados são marcados com grandes dores, olha nos olhos daí ele fala, não adianta, grandes chamados são marcados com grandes perdas, Isaías vai me contar a história de um grande chamado, e ele começa a história de um grande chamado falando sobre uma grande perda, o que eu vim dizer aqui, essa geração que nós vivemos precisa aprender, que evangelho não é carinho, evangelho não é beijinho, evangelho não é abraço, Jesus diz que é... Gabriela se prepare para começar perdendo Gabriela eu sinto que Deus quer me usar, sente mesmo? se prepare para ver bases sendo abaladas cadê o povo que toca? vem cá me ajudar gente cadê o pessoal do teclado? vem Liane, você mesmo? não, não, o reinado acabou e o ministério profético nasceu só que os ias no trono, pastor Vitor Hugo, é o seguinte, temos alguém para tomar decisões por nós os ias no trono é, temos alguém que peleja por nós os ias no trono é, nós estamos firmados em alguma coisa só que agora os ias saem do trono os ias morrem quando os ias morrem, Isaías está me dizendo o povo de Judá viu certezas virarem dúvidas o povo de Judá viu firmezas abalarem o povo de Judá perdeu a estabilidade oh gente o que Isaías está dizendo é eu estou vivendo um período difícil eu estou vivendo uma fase de interrogações por que que o que nos mantinha firme foi embora? porque embora os ias tenham terminado a sua história mal leproso esse período de vergonha não foi suficiente para anular a história que ele construiu em Judá então era ele uma referência depois de Salomão os ias, os ias, os ias só que quando eles olham para o trono agora está vazio tem um monte de interrogação na cabeça do povo tem medo permeando o coração do povo tem Isaías se perguntando como será amanhã? tem gente questionando o que vai ser de nós Isaías está me dizendo no período que tudo pareceu cair eu vi o Senhor o que ele está dizendo é no tempo que eu menos entendi mais Deus se revelou a mim sacode a mão de alguém e fala para ele é bem assim quanto menos você entende mais Deus se revela a você quanto menos explicação tem mais a glória de Deus você vê quanto menos quanto mais interrogações estiverem na tua cabeça sobre como será quem fará quem entrará eu vim dizer a você que quando Deus permite que certezas virem dúvidas que chão duro perca a estabilidade oh aleluia eu vim dizer para você que quando Deus autoriza que portas de segurança se fechem eu vim dizer para você que quando Deus autoriza que gente queira nosso apoio laidehrebiashuria e é o tempo que a gente não entende porque parece que Deus abandone o tempo lavar Isaías para o templo porque parece que está sendo desfavorecido mas na verdade Deus está te empurrando na direção certa pelo amor de Deus eu estou sentindo tanta graça de Deus aqui e eu vou liberar uma palavra para alguém tu está sendo empurrado na direção certa tu não está entendendo nada mas olha o Espírito dizendo vem vem eu estou te com amante oh rebias tu que assébia como está tudo Isaías confuso mas o que que está acontecendo agora eu estou vendo o que que você está vendo eu estou vendo o Senhor como é que está o teu momento está confuso mas o que que você está vendo eu estou vendo o Senhor eu quero pular para a próxima fase mas Deus está mandando eu dizer para alguém eu autorizei não é diabo não são inimigos fui eu mesmo porque este processo vai te levar ao mesmo tu vai ver o que tu nunca viu tu vai ouvir o que tu nunca ouviu tu vai voltar a ser profeta rapaz Deus está te pegando pelo braço e está dizendo vem vem para o lugar certo meu Deus do céu eu não sei para quem profetizo mas eu estou vendo a mão de Deus pegando alguém pelo braço e dizendo não te dou mais tempo chegou a hora de voltar para o meu lugar dá retorno aqui por favor meu amigo eu estou vendo você está vendo o que eu estou vendo o Senhor o Senhor está onde está num cavalo branco não qual é o seu conflito Isaías o trono da terra abalou está vazio está estranho de entender e onde é que você está vendo o Senhor numa nuvem branca não eu estou vendo o Senhor aonde eu estou vendo o Senhor no trono calma o que que está te causando conflito o trono da terra o que que Deus está te mostrando o trono do céu se aqui embaixo tem Judá em desespero tem Judá apavorado tem o povo preocupado porque o trono da terra entrou em desordem lá em cima tem Deus mostrando aqui continua tudo equilibrado eu continuo sendo o Senhor pelo amor de Deus seja profeta para alguém chacoalha ele fala para ele saiu do teu controle mas não saiu do controle de Deus saiu do teu controle mas ele continua condenando tudo ele está dizendo eu sou Deus na terra eu sou Deus no céu ninguém abala meu trono ninguém mexe no meu governo ah se a igreja pudesse entender há quem quer o mato há quem quer o dovida é manchor é vássia tiro do trono Nabucodonosor um dia disse não dou glória para ele ele disse então tu vai se comportar como um animal porque minha é a glória oh meu Deus do céu como está o trono da terra confuso e o que que Isaías está vendo que lá tudo continua em ordem é Deus trazendo para o profeta a certeza de que tua esperança não está no trono da terra e que o Espírito Santo me cubra neste momento e eu quero pedir a quem intercede que interceda porque eu vou dizer algo aqui e vou dizer com toda a verdade do meu coração nós precisamos lembrar que a nossa esperança nunca esteve na terra a nossa esperança sempre esteve no céu oh mistério de Deus se alguém não gosta se alguém não entende se alguém não concorda eu vou dizer igreja é regida pelo céu quem manda em profeta é Deus quem cuida de profeta é Deus olha o que Deus está falando comigo aqui eu vou falar Senhor lembre a eles o que eu fiz com Beltzazá meu Jesus de Nazaré tem misericórdia da minha vida ele achou que ele podia entrar no templo e fazer uso das minhas coisas de repente ele viu uma mão escrevendo na parede terrebias tu que assébia pesado foste na balança o que Deus está dizendo é eu dou limite a afronta do inimigo mas quando eu quero agir ninguém atrapalha meu Deus eu estou sentindo tanta graça de Deus aqui meu corpo está pesado aqui há um temor de Deus sobre este lugar e ele está dizendo eu marquei essa data para lembrar minha igreja que eu sou Deus na terra Deus do céu eu estou vendo olha o trono dele não, não Felipe não tem ele brigando para sentar no trono na visão pastor Vitor não tem ele dizendo o trono é meu me devolve não porque Deus não precisa nem brigar alguém vai me dizer o diabo é inimigo de Deus o diabo não é inimigo de Deus porque você só pode ser inimigo de alguém que você tem condição de derrotar ele sabe que a Deus ele não derrota e é por isso que o apóstolo Pedro quando vem falar sobre quem o diabo é ele diz Satanás o vosso adversário ele não é inimigo de Deus ele é nosso inimigo mas tem um lema lá em casa com a minha família e com os meus amigos que é assim mexeu com você mexeu comigo é Deus dizendo ele não é meu inimigo não mas como ele se tornou seu inimigo eu vou virar inimigo dele também porque você é meu e em você ninguém toca como está o trono dele intacto quem mexeu no trono dele ninguém o diabo olhou o joia e falou quero mexer nele Midian mexe não, não, não pera você quer mexer nele aí o diabo fala não tem como porque você colocou uma cerca ao redor dele pera mas você não é forte é mas quem ele cerca eu não posso tocar pera mas oh meu Deus eu estou sentindo a autoridade de Deus aqui e eu vou dizer a raiva do diabo de você é porque você está guardado quem mexe ele te odeia mas não pode te tocar ele te odeia mas está proibido porque porque teu governo não vem da terra teu governo vem do trono que continua intacto enxerga o equilíbrio agora que o céu está te fazendo entender meu Deus do céu enxerga a sincronia agora que não se perdeu no céu o que você está vendo Isaías ele está no trono e o trono dele está firmado me explique Isaías e tem serafins ao redor dele a visão é clara a visão é clara ele não vê embaçado ele vê quantos serafins tem ele vê quantas asas os serafins tem ele vê o que eles fazem com as asas Gabriela eles têm seis asas com duas cobrem os pés com duas cobrem os rostos com duas estão voando eu estou vendo claramente eu estou vendo o que acontece ao redor do trono dele eles estão abrindo a boca eu estou ouvindo Gabriela e eles dizem santo 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 é o senhor dos exércitos toda a terra está cheia da sua glória santo 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 é o senhor dos exércitos tem harmonia a visão do profeta foi aguçada porque nos piores momentos da nossa vida são os momentos que Deus usa para aguçar os nossos sentidos eu quero profetizar que os teus sentidos serão aguçados tua audição espiritual vai ser aberta de novo tua visão vai ser aberta mais uma vez tem muito tempo que você não vê nada tem muito tempo que você não ouve nada tem muito tempo que você não sente nada então se prepare que tu vai deitar a cabeça no travesseiro e vai voltar a ter visões vai voltar a ter revelações vai voltar a ter palavra profética você pode ser profeta para quem está do teu lado pegar na mão dele e falar para ele se prepare porque começa um novo tempo não, não, não diz como o profeta fala começa um novo tempo sobre o teu ministério começa pega na mão dele aí pastor Vitor Hugo porque eu vi a palavra descendo sobre ele começa um novo tempo sobre o teu ministério letras revelações visões profecias oh profeta olha como Deus te toca eles têm seis asas eu não estou ouvindo só eles dizendo santo eu estou vendo que eles clamam uns aos outros o que Isaías está vendo é um modelo perfeito de adoração qual o modelo perfeito o santo santo não o modelo não é perfeito não é o que se fala o modelo perfeito é como se comporta porque eles cobrem os pés guardam os pés da santidade ah eles cobrem o rosto eles estão dizendo não sou eu que apareço quem aparece é ele eles clamam uns para os outros porque adoração sem comunhão não é adoração para eu conseguir dizer santo para ele eu tenho que conseguir olhar no olho do meu irmão não tem serafim dizendo santo mas o tom do meu irmão me incomoda santo mas eu não vou muito com a cara dele não tem serafim dizendo santo santo porque quem está perto do trono não perde tempo com coisinhas se tem alguma coisa atrapalhando tua adoração você está longe do trono porque quanto mais perto do trono eu chego menos tempo eu quero perder com aquilo que não combina com o que Deus tem para a minha vida meu Deus do céu pelo amor de Deus não tenho vontade de sair correndo aqui eu estou sentindo uma liberação de Deus quem me conhece sabe eu não gosto de ficar empolgando ninguém porque eu não sou animadora de plateia mas eu sinto um fluir de Deus eu até cantava mas desde que falaram de mim vem para perto do trono eu até pregava mas me olharam de cara feia vem para perto do trono eu até era profeta mas me criticaram no Instagram vem para perto do trono porque perto do trono eu não perco tempo com as coisinhas da vida perto do trono eu quero dizer santo 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 olharam de cara feia santo falaram mal de mim santo me criticaram santo pega na mão de quem está do teu lado sacode ele e fala para ele hoje você vai voltar para perto do trono fala para ele o que te paralisava está saindo correndo agora não sacode ele e fala teu ministério hoje vai voltar a florescer teu ministério hoje vai voltar a frutificar o que te atrapalhava vai embora tu vai ficar perto do trono perto do trono perto do trono vem pra perto vem vem porque quando aquela palavra que te fere chegar o que sai do trono vai te manter de pé quando aquele olhar que tanto te ofende se direcionar a você pode até pensar em parar acho que quando tu olhar para o trono você vai dizer santo esse ano eu não trabalho mais com nada santo não conta mais comigo santo não tem como parar quando eu estou diante da glória dele a glória dele me força a continuar Jeremias falando eu não vou falar mais do teu nome eu não vou mais profetizar nada ano que vem eu não lidero mais nada ano que vem eu não participo de mais nenhum conjunto ano que vem nem conta comigo para essa obra aí ele diz mas toda vez que eu pensava um fogo queimava dentro de mim de maneira que eu dizia não consigo não fazer o que o senhor me chamou santo 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 não tem confusão tem comunhão porque o trono dele provoca isso não tem disputa minha voz é mais alta santo não não importa perto dele não importa quem canta melhor quem canta pior perto dele não importa quem prega de um jeito ou quem pega do outro perto dele não tem problema ser afinado ser desafinado quando a presença dele se manifesta tudo que é humano tem que cair oh eu te amo mas aí você está vendo e ele diz ai de mim é tudo muito perfeito eu vou morrer porque eu sou um homem de lábios impuros e eu habito no meio de um povo de lábios impuros e os meus olhos viram um rei ai de mim não tem como eu vou morrer qual é a proposta eu estou falando sobre o chamado do profeta o céu está aparecendo ali para que um profeta de verdade nasça porque toda vez que Deus quer fazer um nascer um profeta Deus faz o céu aparecer a este profeta Ezequiel você está onde? as margens do rio Quebá e o que você está vendo? o rio? não meus olhos se abriram e eu vi o senhor o céu apareceu ali o Deus da perfeição a adoração perfeita a sincronia perfeita apareceu ali para que um profeta de verdade nascesse e quem é o profeta? Isaías só que quando Isaías enxerga minha amiga obrigada quando Isaías enxerga a proposta de Deus minha amiga perdão vou trocar o seu mas eu vou usar só um pouquinho chateada quando Isaías enxerga era assim eu Leandro? desculpa quando Isaías enxerga a proposta perfeita o chamado perfeito a grandeza maravilhosa ele diz eu nunca vou conseguir chegar perto do que eles esperam que eu seja pra mim o que vai acontecer eu vou morrer por que Isaías? eu tenho lábios impuros eu habito no meio de um povo de lábios impuros como é que é? os lábios deles são impuros e o lugar onde ele habita também é de lábios impuros o que ele está dizendo é eu sou produto do meio sabe por que que eu vou morrer diante dele? porque eu não sou diferencial por onde eu passo eu sou só mais um que até tem autorização profética mas prefiro ser igual a todo mundo porque ser diferente às vezes causa um pouco de dor de cabeça só que ele está olhando para a glória e está dizendo o senhor quer o que é que eu seja profeta? profeta fala o que? o que o senhor quer? não tem como minha boca é impura eu falo palavras impuras e o que o senhor quer de mim é santidade não dá quando ele diz eu sou um homem de lábios impuros ele está falando senhor para viver teu chamado eu tinha que ter pureza na boca e a pureza que eu precisava eu não tenho porque grandes chamados também fazem grandes exigências toda pessoa que Deus tem algo grande Deus exige coisas grandes tu vai ser quem? o pai da fé? então vamos lá eu vou te pedir o que eu não pedi para ninguém pega teu filho o teu único filho é quem tu amas e faz o que com ele? dou um aniversário? não tu vai levar ele para o monte da terra do Moriá oferece ele para mim o que Deus está pedindo é o que Abraão esperou a vida inteira para ter porque Deus também quer dar a Abraão um nome que depois da vida dele ainda ia falar olhe para essa pessoa que está do seu lado e diga para ela quem tem um grande chamado tem que entender que Deus lhe fará grandes exigências como que prega isso para uma geração que não gosta de ser exigida como que prega isso para a gente da minha idade que senta e fala eu faço o que eu quero do jeito que eu quero faça mesmo mas também não inveja de quem Deus entregar aquilo que não te entregar quem quiser viver o que Deus quer fazer tem que ter coragem de entrar no modelo de Deus é eu preciso de pureza mas eu não tenho deixa eu te falar uma coisa toda vez que você se ver diante do seu chamado e entender que ele vem de Deus você vai olhar para você e vai encontrar em você uma coisa que você não tem a fim de que você se desculpe ou que o diabo te acuse dizendo você não pode viver o que ele quer que você viva porque você não tem o que precisa ter para viver o chamado que ele te deu é normal quando Deus chama alguém Deus diz eu quero te usar você olha para a proposta e fala que lindo é um chamado maravilhoso mas você olha para você e fala você bateu no endereço errado você pensa Lésia que quando eu sempre digo isso tá eu não moro em Xerém agora Eliana e Xerém vão ficar ofendidos que elas moram mais longe que eu na rua é assim ah para eu não moro em Xerém eu moro no canto do Xerém depois da minha casa tem umas casinhas umas casas a cachoeira uma mata e eu acho que depois é a China porque ninguém sabe o que tem depois daquela mata você pensa que quando Deus usava os vasos para mim dizendo entra neste avião o Esther e meu pai passando a gente por baixo do ônibus da roleta do ônibus porque não tinha dinheiro para pagar passagem de ônibus como é que anda de avião Deus dizendo para mim sobe nesses altares e eu com papel higiênico na frente do tênis porque quem doava tinha um pé maior do que o meu eu olhava para a proposta dele e eu via em mim muita coisa que eu não tinha me faltava muita coisa para ser o que ele estava me propondo ser então eu dizia não eu vou morrer porque teu chamado é muito grande eu sou muito pequeno ó Isaías ai de mim eu precisava de pureza na boca mas eu não tenho não não tem um profeta dizendo Senhor Deus Pai amado tu sabes porque diante da glória não tem pose diante da glória tem verdade ele não abre a boca e fala a culpa é do meu pai a culpa é dos meus amigos ele fala eu sou um homem de lábios impuros ele está botando para fora qual é a área da vida dele que pode prejudicar o chamado que Deus está lhe entregando mas quando ele abre a boca e fala a verdade serafim que estava ao redor do trono pastor começa a procurar o altar não eu não tenho eu não tenho o que o Senhor precisava que eu tivesse eu precisava de pureza e eu não tenho olha o serafim procurando o altar pega uma brasa viva do altar mira em Isaías e a mira da brasa é a boca de Isaías a área que ele disse que era a área que poderia atrapalhar a proposta de Deus é como se o anjo tivesse colocado aquele alvo não sei se alguém me entende mas existem áreas debilitantes na nossa vida que são áreas que o diabo vem e diz por causa disso tu nunca será o que Deus quer que você seja por causa disso tu nunca chegará onde Deus quer te levar olha a tua família olha teu histórico olha as tuas fraquezas olha os relacionamentos falidos que você teve olha as frustrações que você viveu você não pode ser e aí tem Isaías dizendo ai mas enquanto Isaías se olha dizendo não posso ai mas fala a verdade tem um anjo mirando na área debilitante olha o anjo caminhando qual é o endereço da brasa a área que o profeta é debilitado a brasa não é para a área que ele é forte a brasa é para a área que ele é fraco faz uma cara de profeta porque isso aqui é profético e Deus está me dizendo que também libertador olha nos olhos de alguém e fala para ele eu não sei qual era a área da tua vida que você se sentia machucado onde o diabo colocava o dedo e dizia para você por causa dessa área você não vai chegar fala para ele mas só por causa disso essa área virou alvo de Deus Deus vai enviar a brasa viva para tocar nessa área Gabriela você fala isso porque não conhece minha família eu falo isso porque conheci a minha e não preciso conhecer a tua para saber que o Deus que pode fazer pela minha vida também pode fazer pela tua Gabriela você fala isso porque você não conhece minha condição financeira Deus não depende dos teus recursos para cumprir o que ele quer fazer você fala isso Gabriela porque você não conhece a minha vida emocional enquanto Deus te usa Deus coloca em ordem aquilo que ainda está fora eu não sei para quem libera esta palavra mas Deus me manda dizer a alguém eu vou colocar tudo em ordem aquilo que ainda não está eu vou tocar em você exatamente na área onde você é mais debilitado o diabo está achando que você vai cair por causa dessa área mas é através dela que eu vou te levantar se prepare para ver o favor de Deus alcançando a tua vida aonde você era mais fraco amante oh Rebe Aston como está tua boca Isaías suja o que eu vou usar teu a tua boca como é que é isso ele é chamado de profeta por quê? porque a boca dele repete o que a boca de Deus falou a área que para ele seria para sempre um problema foi a área que Deus usou para promovê-lo isso aqui é muito profético olha nos olhos de alguém mas olha pelo amor de Deus se não for fazer cara de profeta não faz olha nos olhos dele chacoalha ele fala para ele a área que mais te machuca essa área que te faz chorar sozinho fala você chora pelas madrugadas você apresenta em oração a Deus você está aqui achando eu não consigo ser eu nunca vou ser pregador eu nunca vou ser profeta porque tem isso e isso e isso na minha vida que não funciona Deus está dizendo olha como esta brasa do altar te visita nesta noite para uma mudança sabe o que Deus me disse pastor o que ele precisava pureza o que ele não tinha pureza o que que faltava para o chamado pureza de onde o anjo tirou a brasa o altar sempre tem aquilo que te falta independente do que te falte deixa o altar te tocar você não tem noção do poder que tem a brasa que sai do altar oh glória uma vez em contato com ela nunca mais a vida é a mesma sabe o que é interessante pastor que o anjo vem traz com matenaz é um instrumento grande para pegar objetos que são muito quentes traz e mira na boca do profeta mas aquilo é quente aquilo é uma brasa viva você pensa que quem vai receber a brasa não sente medo sente porque se queimar se machucar se ferir só que não tem Isaías fazendo assim ó calma, calma, calma não tem Isaías dizendo tudo bem eu não sei qual é a ferida que vai me provocar mas eu vou me submeter não tenha medo dos desafios que vem do altar eles parecem que vão prejudicar mas eles são para curar quando o altar te convidar a se permitir abandonar soltar deixar mudar trocar largar ir vir voltar fazer escrever anotar levantar abaixar não sinta medo porque tudo que o altar propõe é para curar imagina se Isaías pensa será que amanhã eu vou ficar com a boca torta hoje imagina se ele pensa será que amanhã eu não vou conseguir mais falar direito porque você nunca vai saber como será o pós-altar oh Deus você conhece um modelo de vida até a brasa do altar chegar até a glória aparecer então é desafiador porque ele disse eu também habito no meio de um povo de lábios impuros ou seja o lugar onde eu moro combina com quem eu sou só que se permitir ser tocado pelo altar é o mesmo que se tornar um estranho olha para alguém e pergunta para ele está preparado? porque tu vai se tornar um diferencial onde você mora fala para ele está preparado? os grupinhos não vão mais querer que você participe está preparado? porque tu vai ver teu nome saindo de alguns grupinhos do WhatsApp você vai ver algumas rodinhas excluindo você você vai ver algumas conversas que não chegam no teu ouvido é Deus dizendo eu te mudei no altar e você não encaixa mais lá a partir de agora o que ele vai carregar na boca é profecia e profecia não combina com o que eles falavam antes gente vocês estão conseguindo me entender? então é não ter medo de chegar lá e alguém dizer está se achando está querendo ser melhor do que todo mundo não Isaías mas não tente ser compreendido por quem não viveu a experiência que você está vivendo porque se você esperar ser aplaudido aceito ovacionado você vai se frustrar porque ser tocado pelo altar é deixar o altar tirar o que tem que tirar e colocar o que tem que ser colocado às vezes o que o altar tira era exatamente o que fazia tal pessoa conviver com a gente o que aconteceu? oh Jesus de Nazaré meu irmão minha carne está bamba aqui às vezes o altar tira algumas coisas que era o que nos conectava com o ambiente onde a gente estava acostumado a viver toca e diz para ele agora tem pureza na boca e perdão de pecados o que o altar está dizendo? o que te faltava para viver o chamado eu te entreguei estende a mão assim porque debaixo dessa autoridade profética eu vou liberar isso para alguém tudo o que ainda te faltava para a expansão do chamado que Deus te deu hoje um serafim voa na tua direção talvez a área da tua vida não é a mesma da minha mas Deus coloca o endereço certo e ele está dizendo tu não volta para casa com áreas debilitadas eu vou te acrescentar o que estava faltando e teu ministério vai prosperar assim te diz o Senhor olha como este serafim mira em você agora se todos pudessem ver a miríade de anjos que Deus liberou sobre este lugar ele vai tocar em quem precisa Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe não vai ficar não pastor nenhuma área por completar não fica não Samira nenhuma área debilitada seja o que for que te faltava era só até hoje se prepare para ser surpreendido em áreas que você chorava sabe o que ele diz depois disso eu ouvi uma voz e não é mais voz de anjo agora é voz do próprio Deus a quem enviarei e quem é que pode ir por nós parece que eu estou vendo num sentido bem bem figurado mesmo para você entender parece que eu estou vendo Midian a Deus com um arco na mão e perguntando quem poderia ser a flecha que eu vou usar para acertar o meu alvo agora olha Deus com um arco na mão dizendo quem teria coragem de ser a flecha o problema é que é bonito ser chamado de flecha porque acerta o alvo porque fica escondido na aljava do arqueiro porque o arqueiro pega com a mão e coloca porque o arqueiro faz mirar mas o problema de ser flecha primeira delas é que não é a flecha que decide o destino se você pensa que é glamour eu vim te dizer não é porque tem dias que Deus vai te enviar onde você não queria ir e vai te colocar em lugares que você não queria estar mas ser flecha é ver mais valor em estar na mão dele do que estar nos lugares que você queria o segundo problema é que flecha para chegar bem no alvo ela precisa ser polida se tem uma coisa que machuca na nossa vida é o polimento de Deus traz aqui para mim e sabe qual? eu estou encerrando agora vou ensinar para vocês o que o pessoal da igreja faz tá? quando o pregador vai encerrar a mensagem ele diz assim gente, estou encerrando sem que ninguém saiba aí todo mundo faz assim ó, para ele mas é espontâneo o pregador não pede não passe a vergonha que eu estou passando aqui não então agora eu vou encerrar essa mensagem que falsidade senhor tem misericórdia deles e sabe qual é o problema também de ser flecha mediante? é que antes de ir para a frente tem horas da nossa vida que a gente pensa que tudo vai para a frente mas a gente vê e você fica dizendo está tudo indo para trás mas o mistério é que quanto mais longe o arqueiro quer lançar mais para trás ele puxa quanto mais difícil é é Deus dizendo eu vou te levar mais longe do que você imagina bate na mão de três pessoas pula da cadeira bate na mão de alguém e fala e fala tu vai chegar mais longe do que você pensa você vai chegar mais longe do que você imagina vai flecha vai flecha vai para você ver que eu visualizar fez da minha boca uma espada afiada na sombra da sua mão na sombra da sua mão me escondeu ouça ele me tornou uma flecha polida e me escondeu na sua aljava você tem um alvo Deus vai me escondeu Deus vai te fazer chegar levanta e vai tá doendo tá doendo eu sei tá difícil eu sei mas você mas você não tem noção você não teria mas o arqueiro tá dizendo o flecheiro está dizendo eu te fiz flecha e eu vou surpreender tuas expectativas eu vou te mostrar que eu tenho sonhos maiores do que os teus eu vou te levar mais longe do que você pensa eu vou usar você pra elevar o padrão da tua família toda